Sete pessoas morreram vítimas de naufrágio junto da Ponte Cajos da Machixe. Tribunal Judicial decide amanhã medidas de coação do filho do antigo presidente Armando Guibuza. Manuel Bissó, exonerado do cargo do secretário-geral da RENAMU. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Jornal da Noite. Sete dos oito arguídos ouvidos ontem vão permanecer em prisão preventiva. O juiz de instrução criminal, Délio Portugal, concedeu liberdade provisória a Elias Moian, que deverá pagar uma caução de um milhão de meticais. Eram cerca de 21 horas e 40 minutos quando os advogados saíram do tribunal, sinalizando o fim das audições dos oito arguídos, que duraram cerca de 12 horas. Os advogados de defesa não prestaram declarações à imprensa, mas a STV apurou que o juiz de instrução criminal decretou a prisão preventiva para sete arguídos. Trata-se de Gregório Leão, à data dos fatos, diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, António do Rosário, na altura diretor nacional de inteligência econômica do SISI, e mais tarde presidente dos conselhos de administração das empresas proíndicos Ematum e Mami. Inês Moian, na época secretária particular do presidente da República, Armando Gebusa, Teófilo Nyangumeli, sem ligação profissional com o Estado, Bruno Tendane Langa e Sérgio Nambureti, ambos muito próximos da família de Armando Gebusa e Sidónio Citoi. Elias Moian, sobrinho de Inês Moian, foi o único arguído que beneficiou de liberdade provisória e, em troca, vai pagar uma caução de um milhão de meticais. Ao decidir manter a prisão preventiva de Gregório Leão e António do Rosário, o juiz de instrução deixou claro que os crimes de que são indiciados, o antigo diretor-geral do SISI e o antigo diretor nacional de inteligência econômica do SISI, não estão relacionados com o serviço de membros da secreta moçambicana. Aliás, hoje, estatutos do SISI referem que os membros desta instituição não devem ser detidos por fatos relacionados com o seu trabalho. Com vista a salvaguardar os interesses do Estado, os membros indiciados ou acusados da prática de crime no número 6 do presente artigo respondem em liberdade provisória, independentemente da moldura penal aplicável, devendo ser-lhes aplicado o termo de identidade e residência. Ainda na tarde de sábado, foi detido Armando Ndambi Guibuza, filho do antigo estadista Armando Guibuza, indiciado de envolvimento nos empréstimos ilegais, o maior escândalo financeiro cometido durante a governação do pai. Ndambi Guibuza deverá ser presente ao juiz de instrução criminal esta segunda-feira para a sua audição e aplicação de medida de coação. O filho de Armando Guibuza é descrito como sendo amigo pessoal e sócio de Bruno Tendani Langa, detido na sexta-feira e que vai permanecer na cadeia até o julgamento. A STV apurou que os arguidos que já foram detidos são indiciados da prática de vários crimes com destaque para o crime de peculato, branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito e burla por defraudação. As detenções que iniciaram na quinta-feira permitiram que fossem conhecidos nove arguidos do processo número 1 para PGR para 2015. Até dezembro último, o processo que investiga as dívidas ocultas contava com 18 arguidos, o que significa que mais detenções poderão ser promovidas pelo Ministério Público nos próximos dias. As audições dos oito arguidos detidos na quinta e sexta-feira duraram cerca de 12 horas. Nenhuma televisão conseguiu captar as imagens dos arguidos que entraram e saíram do tribunal de forma muito discreta. Os arguidos chegaram ao Tribunal Judicial da cidade de Maputo por volta das oito horas, antes mesmo da presença da imprensa no local. A comunicação social começou a concentrar-se em frente ao tribunal por volta das nove horas, numa altura em que era notória a presença de familiares e advogados de defesa. E foi longe das câmeras e microfones que iniciaram as audições dos oito arguidos quando eram dez horas. Pouco colaborativos, os advogados não aceitaram revelar os nomes dos seus constituintes. Por volta das onze horas, os seguranças do Palácio da Justiça enceraram a entrada dos fundos do tribunal. Até os advogados foram proibidos de usar a entrada do Palácio da Justiça e tiveram que dar a volta para chegar à sala de sessões do tribunal. Apenas os advogados e familiares bem identificados dos arguidos tiveram acesso ao tribunal. Por volta das treze horas e trinta minutos, passava pela avenida 25 de setembro uma viatura de transporte de reclusos e a respectiva escolta. Depois de dar a volta ao quarteirão, as duas viaturas foram parar na frente do tribunal, mas não houve registro de descida ou entrada de arguidos. Minutos depois, as viaturas deixaram o local e seguiram pela 25 de setembro até a garagem do Palácio da Justiça. Apesar da longa e cansativa espera, os jornalistas não arredaram o pé do local. Já por volta das quatorze horas, alguns familiares começaram a abandonar o tribunal. Uma hora depois, a STV teve informação de que o juiz tinha dado uma curta pausa depois de ouvir cinco dos oito arguidos. Tempos depois, alguns advogados e familiares desdetidos foram entrar no tribunal com refeições. Quando eram dezessete horas, chegava o tribunal Alexandre Chivale, um dos advogados dos detidos e jurista muito próximo à família de Armando Guibuza. Uma hora mais tarde, iniciava o último interrogatório. O arguido era Gregório Leão, antigo diretor-geral do CISI. A audição prolongou-se até às vinte horas e, enquanto isso, os jornalistas não se rendiam à chuva que caía na Baixa de Maputo. As imagens captadas debaixo de uma chuva torrencial mostram o momento em que as duas viaturas entravam no Palácio da Justiça, menos depois do juiz ter anunciado aos advogados a decisão de manter a prisão preventiva para sete arguidos e conceder liberdade provisória, sob caução, apenas um arguido. Passados cerca de trinta minutos depois das vinte e uma horas, os advogados tentaram sair do tribunal, usando a entrada principal, mas tiveram que recuar devido a alga das chuvas que havia inundado a zona. Os advogados tiveram que usar a saída principal do Palácio da Justiça e não aceitaram falar aos jornalistas sobre os crimes de que são acusados seus constituintes e os procedimentos que irão desencadear. Trinta minutos depois, o juiz de instrução criminal deixava o Palácio da Justiça numa carinha de transporte de funcionários da instituição. E, por último, saíam as viaturas que supostamente levavam os arguidos para as esquadras onde estão detidos. Terminava, sim, o longo dia dos primeiros interrogatórios aos primeiros arguidos detidos no âmbito do processo das dívidas ocultas. Manoel Bissopo já não é secretário-geral da RENAMO. Bissopo foi exunirado pelo presidente deste partido que ainda não indicou um outro secretário-geral. O Sofimomado exunirou igualmente o chefe do Estado maior deste partido e o chefe do gabinete da presidência da RENAMO. Manoel Zeca Bissopo que vinha exercendo o cargo de secretário-geral da RENAMO desde 9 de julho de 2012 depois de ter sido eleito por unanimidade dos membros do Conselho Nacional da RENAMO sob proposta do falecido presidente Afonso de la Cama numa conferência realizada na cidade de Nampula foi exonerado na passada sexta-feira pelo presidente deste partido Osofimomado. Num contato telefônico Bissopo confirmou a sua exeneração e disse que soube da mesma através de um expediente assinado pelo presidente do partido com a data de 15 de fevereiro deste ano. O antigo secretário-geral da RENAMO garantiu que até na próxima terça-feira entregará as pastas ao novo secretário-geral que também ainda não conhece. Manoel Zeca Bissopo membro da RENAMO há cerca de três décadas é atualmente deputado da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Sofala onde foi eleito pela primeira vez nas eleições gerais de 2009. No ano passado concorreu nas eleições otárquicas como cabeça de lista da RENAMO na cidade da Beira onde este partido ficou em terceiro lugar depois do MDM e Frelimo. Em janeiro deste ano concorreu a presidente da RENAMO e perdeu a favor do Sufumumad que acaba de exonerar. Revira-se que Bissopo substituiu o Sufumumad em 2012 no cargo de secretário-geral. Ainda na passada sexta-feira o presidente da RENAMO exonerou todo o corpo diretivo do Estado-Maior-Geral da RENAMO que era composto por quatro oficiais de alta patente. Os exonerados foram todos transferidos da sala de Gorongosa para outras três bases que as nossas fontes desconhecem. O Sufumumad exonerou igualmente na passada sexta-feira o chefe do gabinete da presidência da RENAMO Augusto Mateus desde que o Sufumumad foi eleito como presidente da RENAMO já exonerou sete delegados políticos sendo cinco provinciais e dois distritais. Uma fonte próxima do presidente da RENAMO assegurou a STV que ainda esta semana o Sufumumad falará em imprensa via teleconferência para anunciar a exoneração de alguns membros incluindo a de Manoel Bissopo e no mesmo dia tornará público os nomes de outros quadros que continuarão a assegurar os destinos deste partido. O primeiro secretário da Frelimo na província de Maputo desafia membros e simpatizantes do partido a se envolver e mais de moto a garantir uma vitória folgada do partido nas eleições gerais de outubro próximo. Os resultados oficiais das eleições autárquicas na província de Maputo deram vitória ao partido Frelimo nas quatro autarquias vitória a esta considerada apertada pelo primeiro secretário provincial Avelino Muccini. Nesse sentido o dirigente político apelou esta sexta-feira a maior entregue e dedicação dos membros para inverter o cenário. Acreditamos que os nossos informes vão escolher a nossa ação e os resultados do nosso trabalho que nos mostram claramente que precisamos de nos empenhar muito mais para que o nosso partido possa alcançar as principais metas a que se propõe para este ano de 2019 tomando como ponto de partida e como particular liaço para os resultados obtidos nas eleições autárquicas ocorridas em 2018. Mesmo assim Muccini reconheceu que os resultados que o partido obteve foram graças seja a participação dos membros e simpatizantes. Não podemos mesmo assim deixar de nos congratular com as centenas e centenas de militantes que com muita dedicação e sacrifício garantiram os resultados que obtivemos. Por isso o balanço positivo do nosso desempenho só fará sentido se de se servir de base para melhorar o nosso trabalho futuro nas diferentes esferas das atividades do nosso partido. Avelino Muccini falava durante a abertura da 4ª Sessão Ordinária do Comitê Provincial da Frelimo em vento que contou com a presença dos deputados da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Maputo do Governo Provincial e convidados. A população de Namanhumbir distrito de Moatiz em Cabo Delgado denuncia irregularidades na gestão de fundos destinados ao desenvolvimento local resultantes dos impostos pagos aos estados na exploração de rubi. Para a execução de projetos de desenvolvimento local segundo o prevê a lei de Minas a comunidade de Namanhumbir recebeu cerca de 24 milhões de meticais nos últimos três anos referentes a 2,75% dos impostos pagos pela exploração de rubi de Montepuês. entretanto apesar do valor ter sido aplicado na sua totalidade na construção de infraestruturas como salas de aulas fontes de água mercados e na compra de sementes de milho para distribuição aos camponeses a população não está satisfeita com o processo de planificação e gestão dos fundos e inclusive está frustrada com a qualidade das obras realizadas. Esse dinheiro de 2,75% aqui nunca apareceu uma equipe a dizer que vamos reunir com a população a planificar esse dinheiro nunca. O custo da escola não soubemos quanto que custou só que vimos a impertelha vir na aldeia construir-se aquela escola nem fomos entregues quando não soubemos quanto que custou. O mercado ainda não acabou. O mercado ainda não acabou? Sim. Estamos a vender aqui ali no mercado há muito tempo. Aí ainda não chegamos. Falta o que lá no mercado para acabar? Lá. Dizeram lá e construir casa de banho e latrinas e coisa água por aí mesmo e muro. Agora ainda não acabaram. A administração do posto de Namanhumbir reconhece algumas preocupações da comunidade mas garante que os fundos estão a ser geridos de forma criteriosa. O distrito recebe aquilo que é a planificação do posto administrativo. É aquilo que o conselho consultivo do distrito põe como matéria que foi planificada. Agora o que a população quer? Verdade. Querem dinheiro e dinheiro vivo dinheiro metálico não é possível o fundo de 2,75% entregar à população em dinheiro vivo dinheiro metálico isto não pode e em nenhum caso pode acontecer. A reserva de rubi de Múltiplo é considerada uma das maiores do mundo no entanto apesar dos projetos de desenvolvimento local e das ações de responsabilidade social da empresa que explora as pedras preciosas os sinais de pobreza continuam visíveis em Namanhumbir. E a província de Nampula com boas expectativas na presente campanha agrícola espera-se uma produção de cerca de 10 milhões de toneladas de culturas diversas. Até o momento a quantidade de água é tida como suficiente para satisfazer a componente hídrica das culturas Jaime Chissicu Diretor Provincial da Agricultura e Segurança Alimentar referiu-se ao estado vegetativo das culturas como sendo muito bom. Conseguimos ver os campos bem verdes e esta chuva de facto tem estado a contribuir bastante. Nós também temos geral nós poderemos cumprir com aquilo que é o nosso plano que é de produzir perto de 10 milhões de culturas diversas e perto de 200 mil de culturas de rendimento aqui estamos a falar de algodão caju e também juntas aqui o gergelim. Portanto do modo geral tivemos alguma incidência da praga principalmente da praga da lagarta do funil mas controlamos. Doravante Chissico assegurou que serão usados os recursos hídricos disponíveis nem cerca de 250 represas para a irrigação de hortícolas na segunda época entretanto alguns produtos já se podem encontrar nos mercados É muito importante a precipitação porque neste momento está a alimentar portanto estas represas então significa que com aquilo que estamos a fazer neste momento que é da cultura baseada na irrigação e aquilo que vamos ter para a segunda época com base nos recursos hídrico existentes nós estamos em condições de alcançar as metas programadas Para a província de Inampula prevê-se chuvas normais com tendência para cima do normal até março próximo Muitos jovens da cidade de Tete dedicam-se ao transporte de pessoas e bens através de motorizadas para o sustento das suas famílias entretanto a atividade é desenvolvida sob todos os riscos uma vez que estes não usam qualquer tipo de proteção Na cidade de Tete é comum ver este cenário Munícipes maritoriamente jovens preenchem os terminais de passageiros para desenvolver atividade de transporte de pessoas e bens nestas motorizadas Alguns são proprietários outros trabalham para os donos das motorizadas Os mototaxistas dizem que com negócio conseguem alimentar as suas famílias Quando é um bom dia mesmo conseguimos às vezes mil Às vezes conseguimos também mil quinhentos O valor que nós ganhamos conseguimos também alimentar a família Tem também como manter na casa O grande problema é que os mototaxistas não usam capacetes e nem providenciam material de proteção aos seus clientes Estes reconhecem que a atividade é de alto risco Aqui sempre acontece acidente sim Isto é acontecer e qual é o problema? O problema é outras pessoas só fazem ultrapassagens irregulares e andam bêbados e tem outros que só andam não sabem o código da estrada Isto é o que está a acontecer E o senhor não sabe que tem que pôr capacete e essas coisas Estão Sim Capacete eu sei tem que pôr Não põe por quê? Hoje não tenho só porque amanhã se esqueci também o capacete os riscos deste transporte são também conhecidos pelos próprios utentes carros que tal? Não é que nós para podermos apanhar o táxi de carro aqui é muito difícil só a chovela e depois o preçário de chovela e motorizada é muito diferente a motorizada o preçário é baixo enquanto que chovela sai um pouco caro Sim Assim paga quanto neste motorizado? Vou pagar 50 mil de caixa É mais barato? Sim Guardo os 20 para outra coisa Sim Mas não sabe que é perigoso andar sem capacete? Sei mas como é uma forma de eu poder chegar um pouco rápido se for à procura de alguém com capacete muitos aqui não tem capacete E porque as estradas da cidade estão esburacadas isso exige dos mototaxistas algumas habilidades para contornar os buracos Devido a essa situação a associação de polícias em coordenação com o município quer regular a atividade Nós vamos mobilizar que os motociclos criem uma associação se organizem a associação de forma que possa facilitar a educação porque está a acontecer o maior número que o fenômeno maior causador da cidade são os motociclos Muitas vezes os motociclos quando adquirem os seus meios não passam de uma capacitação de uma reciclagem de um mínimo conhecimento quais são os cuidados que esses motociclos devem ter na via pública E porque na província há um grande fluxo de caminhões é resultado da existência de megaprojetos As duas entidades estão a trabalhar com as grandes empresas para formar os seus motoristas sobre matérias de segurança rodoviária E na página internacional dos cerca de 70 mineiros ilegais soterrados na sequência de inundações de duas minas no Zimbábue Oito foram resgatados com vida e vinte e doze estavam mortas Faz cinco dias que o corpo de bombeiros está numa operação de rescate de cerca de 70 mineiros ilegais que ficaram soterrados na sequência de inundação de duas minas no Zimbábue Até sábado oito pessoas foram resgatadas com vida mais 22 pessoas já estavam mortas O governo declarou a situação como um desastre Há ainda esperanças de encontrar-se mais vidas em duas minas com três poços de profundidade de 230 metros As duas minas ficaram inundadas após o derrocamento de uma barragem A crise econômica com inflação que está a cerca de 40% tem levado muitas pessoas à mineração ilegal no Zimbábue No ano passado os mineiros ilegais chegaram a beneficiar de mais de metade de 33 toneladas de ouro que o país produziu O proclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó convocou novos protestos para 23 de fevereiro Juan Guaidó não dá descanso ao governo de Maduro tendo desta vez convocado manifestações gerais para 23 de fevereiro Guaidó pretende mobilizar os jovens ao pôr-se à decisão de Maduro de não permitir a entrada de ajuda humanitária para milhões de venezuelanos que alegadamente passam fome Milhares de apoiantes de Guaidó já se inscreveram para dirigir-se a Cucuta cidade fronteriça da Colômbia aonde vão desbloquear a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos Maduro entende que os venezuelanos não precisam de nenhuma ajuda humanitária tendo mobilizado tropas para bloquear as estradas O governo de Maduro garantiu este sábado ter mantido duas reuniões com a administração Trump tendo dito que o diálogo foi tenso mas com algumas preocupações compartilhadas A crise política na Venezuela gravou-se no dia 23 de janeiro quando Guaidó declarou-se a si mesmo presidente interino da Venezuela O governo de Haiti anuncia medidas contra a crise e corrupção após uma semana de violentos protestos A força de protestos antigovernamentais levados a cabo por milhares de jovens haitianos obrigou o governo de Haiti a adotar medidas de contenção Na noite deste sábado o primeiro-ministro de Haiti anunciou uma série de medidas entre as quais destacam a redução dos preços de alimentos básicos redução das despesas da administração pública e uma abertura para negociação do salário mínimo Teste sede de fevereiro que milhares de jovens exige a admissão do presidente Jovenel Moise por estar envolvido em escândalos de corrupção Um relator do Tribunal de Contas divulgado no início deste mês revelou gestão danosa e evocou a ocorrência de desvios de fundos destinados ao desenvolvimento do país por parte do governo Costa do Sol conquista a Supertaça Mário Coluna ao vencer este domingo a União Desportiva de Songo por duas bolas a zero Isaac e Raul apontaram os golos dos Canarinhos Costa do Sol e União Desportiva de Songo no primeiro jogo oficial em causa estava o primeiro troféu da temporada os campeões relacionais até foram demoledores no mercado de transferências mas viram Isaac a criar a primeira ocasião de golo a defesa de Suíde foi a dois tempos a Costa do Sol era mais claro no que pretendia e Chaua cabe-se ao lado o mesmo Chaua cobrou este livre para o desvio certeiro de Isaac a saída de Suíde não foi das melhores os Canarinhos agradeceram o médio de Costa do Sol esteve em todas e atenção para este bom trabalho mas o avançado Canarinho desvia para fora no lançamento de jogo Aldeia se prometeu que a terceira será de vez Mário fez a bola a russar a trafe neste campeonamento jogava-se a segunda parte do jogo depois só deu Costa do Sol Isaac falhou por pouco Vanga chegou ligeiramente tarde para a finalização antes de Suíde decidir ajudar a equipa durante o salve Raul foi para o cruzamento remate e Suíde fez isto 2-0 estava tudo acabado o Costa do Sol conquistava desta forma sua oitava supertaça a registro apenas ao alcance dos Canarinhos foi um prémio para os jogadores aquilo que tem vindo a trabalhar é um processo de continuidade enfim já conseguimos controlar determinados momentos de jogo que fazem a diferença em relação às outras equipas e com uma equipa como o Songo campeão nacional com todo o mérito acho que acabamos por ser bastante superiores ao longo dos 90 minutos 7 pessoas morreram e 14 ficaram feridas na sequência do naufrágio ocorrido hoje na província de Inhamban o incidente ocorreu junto da Ponte Cás envolveu uma embarcação de transporte de passageiros denominado Madrugada que faz a ligação entre Inhamban e Machis segundo fontes no local o incidente registou-se durante o embarque de passageiros quando registou-se um incêndio que deixou os passageiros em pânico tendo-se precipitado para o interior das águas da Bahia esta é uma notícia a acompanhar nos próximos blocos noticiosos fico por aqui acompanhe que após o intervalo espaço de análise com Boa Ventura Mocivo por hora a previsão do estado do tempo para amanhã e na zona sul do país Maputo 31 de máxima 22 de mínima Cheixai 28 de máxima 24 de mínima Inhamban 28 de máxima 24 de mínima na zona centro do país Beira 29 de máxima 24 de mínima Quilomão 30 de máxima 25 de mínima Ximoi 26 de máxima 17 de mínima Tete 29 de máxima 23 de mínima Por fim a zona norte do país Nampula 31 de máxima 24 de mínima Pemba 32 de máxima 24 de mínima Lixinga 26 de máxima 18 de mínima Nesta edição de Global Japan fomos até Tumba no norte do Ruanda para descobrir uma iniciativa japonesa única uma escola que forma técnicos de alto nível para responder às necessidades de um país em pleno desenvolvimento 24 anos após o fim do genocídio e que ocupa o segundo lugar na lista dos melhores países para fazer negócios em África Esta escola tornou-se uma referência no Ruanda e em toda a África de leste A força deste estabelecimento é o facto de dar formação em áreas precisas que correspondem perfeitamente às necessidades do país para acompanhar e desenvolver o crescimento económico criar empregos e mais importante suscitar vocações A ação do Japão em tumba data do início dos anos 90 depois do genocídio a agência japonesa para a cooperação internacional relançou projetos em setores chave as tecnologias da informação a eletrónica as telecomunicações e as energias renováveis A infraestrutura de fibra óptica instalada no país requer pessoas treinadas nessa área é o que estamos a fazer é necessário garantir a manutenção dos nossos aparelhos de telecomunicações por isso formamos os nossos estudantes nesse domínio Entre 2007 e 2017 os técnicos japoneses deslocaram-se com regularidade a tumba foram formados quase 2 mil jovens os japoneses partilharam não só os seus conhecimentos técnicos com os estudantes ruandeses mas também um estado de espírito e uma pedagogia muito própria Aqui há uma maior parte prática em relação a outras escolas tenho sorte por estar aqui aprendemos muito e estou a tentar ajudar o meu país o mais possível Os japoneses financiaram boas infraestruturas trouxeram dinheiro e sobretudo trabalharam connosco houve um envolvimento da parte deles e atravessámos juntos os momentos de sucesso e de falhanço Vários antigos alunos aproveitaram a oportunidade para ir ao Japão no âmbito da iniciativa ABE um programa japonês que financia mestrados e estágios em empresas japonesas para os estudantes africanos A Euronews falou com o representante da Agência Japonesa para a Cooperação Internacional no Ruanda A taxa de emprego é superior a 75% O nível de satisfação dos empregadores é superior a 85% Os objetivos dos projetos da Agência Japonesa são ao mesmo tempo económicos e sociais A taxa de crescimento do país ronda os 8% por ano desde o início de 2000 o que ajuda o processo de reconciliação nacional Tive a oportunidade de falar com muitos jovens no Ruanda e fiquei impressionado com a vontade dos jovens em contribuir para o desenvolvimento nacional através das competências e conhecimentos adquiridos com a formação A fábrica de Sahasra produz iluminação LED de última geração Dos 27 trabalhadores 10 foram formados na escola de tumba Um diploma precioso valorizado pelos empregadores De tumba vim para aqui para fazer um estágio e depois o patrão deu-me trabalho De 2015 até agora tenho trabalhado aqui como engenheira de produção Outro diplomado de tumba Claude Simbi terminou o curso em 2010 e criou uma empresa especializada em telecomunicações O gosto do empreendedorismo tem um sabor japonês Deram-nos ferramentas e conselhos Nós tínhamos vontade de aprender e de avançar como os japoneses Em função do número de encomendas a empresa chega a dar trabalho a 40 pessoas Sinto satisfação quando vejo o resultado do que iniciei quando vejo as pessoas que trabalham comigo a ganhar dinheiro a avançar e poder trabalhar fora do país é mais do que dinheiro É tudo por hoje em Global Japan no Ruanda encontro marcado no próximo mês no Cairo para descobrir como é que o Japão partilha as suas competências na área do restauro dos tesouros antigos no Egito Até breve Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora Da cultura ao desporto dos direitos humanos ao género da agricultura às novas tecnologias não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país Nós, as mulheres com homens não temos diferença ao trabalho todo o serviço que fazem e também as mulheres Veja A África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias numa parceria com a Deutivel A Capulana é um tecido de algodão e fibra sintética estampado e de cores coloridas que tradicionalmente é usada um pouco por todo o país em particular por mulheres para singir o corpo Atualmente Atualmente a Capulana tem sido utilizada não só para amarrar mas também para fazer roupas pulseiras bolsas brincos e calçado dando um arte diferente a esses artigos A riqueza de cores deste tecido constitui uma característica de riqueza cultural de Moçambique Muito boa noite caro telespectador com os jornalistas Marcelo Mosse e Fernando Lima aqui estamos uma vez mais para trazer-lhe um espaço de comentário num dia em que vamos discutir as detenções relacionadas com as dívidas ocultas o julgamento da antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América e as movimentações na Frelimo e na Renan Boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço de comentário Fernando Lima começo por si portanto já existe informação geral sobre estas detenções no âmbito da investigação as dívidas ocultas aqui destacam-se três nomes Gregório Leão durante 11 anos diretor-geral do CIS António do Rosário responsável pela inteligência financeira do CIS Indambi Gebusa filho do ex-presidente da República Armando Gebusa para começarmos a nossa discussão qual é a leitura geral que faz destas detenções? Bem acho que aquilo que está a acontecer é que em resposta ao clamor público e popular em resposta às pressões da sociedade civil de facto Manuel Chang em Campton Park deixou de estar sozinho portanto começando a juntar-se ao ex-ministro das finanças todo um um rol de outros atores neste processo e os atores foram nos trazidos por uma informação vazada a partir da Procuradoria-Geral da República e portanto acompanhamos desde quinta-feira é interessante notar que a comunicação social conhece os nomes mas não há qualquer comunicado oficial que estas pessoas estão detidas quando foram detidas os diversos timings das pessoas acha que deve haver alguma comunicação oficial relativamente a esses acontecimentos? eu acho que sim inclusivamente no fim do dia podemos ser surpreendidos para dizer que foi uma uma grande efabulação que nada disto aconteceu e que estas pessoas não foram presas claro que isto é um pouco satírico uma vez que as fontes são boas familiares amigos enfim há uma série de informações que corroboram mais no meu entender a Procuradoria sem dar a informação oficial de algum modo não se distanciou das notícias portanto em última análise quem cala consente está a admitir que que estas pessoas foram detidas agora há um grande ceticismo em relação a todas estas iniciativas porque passaram muitos anos e o desgaste da Procuradoria o desgaste das nossas instituições foi muito grande portanto há muita gente que diz que o timing destas detenções e da sua própria permanência em prisão decorrerá de acordo com aquilo que aconteceu na África do Sul nomeadamente se o ex-ministro Chang acha que as nossas instituições estão a andar a reboque dos acontecimentos na África do Sul e da aposição dos Estados Unidos no caso num primeiro momento claramente que sim é esta a minha perceção agora há aqui dinâmicas há aqui dinâmicas que o próprio poder judicial não pode controlar o próprio poder político poderá ser ultrapassado pelas dinâmicas que se criam por exemplo se a facção que quer a clarificação das dívidas ocultas no seio do partido Fralim se achar com mais força este assunto pode chegar ao fim pode inclusivamente passar pela incriminação do autor moral de toda esta operação muito bem Lima ainda devemos desenvolver esse ponto o moço quer ouvir também qual é a sua opinião relativamente a estas detenções a ideia que o Lima levanta pode ser uma resposta ao clamor público mas também pode ser o fato da nossa justiça estar a andar em função dos acontecimentos na África do Sul sim pode ser uma resposta a um clave ao público porque há muito tempo que a sociedade a sociedade moçambicana estava esperando que houvesse responsabilização neste caso portanto uma sociedade foi muito afetada pela crise da dívida mas eu não acredito que tenha sido em função do que está acontecendo na África do Sul eu creio que é em função da acusação americana porque a acusação americana veio na minha opinião trazer elementos que reforçaram a matéria indiciária que estava já na posse da PGR e neste sentido há na minha opinião uma relação de vasos comunicantes entre aquilo que já havia sido investigado em Moçambique pela PGR eu sei que os arugueses já estavam constituídos muito antes do digamos do indicamento americano portanto há uma relação de vasos comunicantes porquê? porque a acusação americana beneficiou grandemente do relatório da Coral o relatório da Coral foi feito em Moçambique pago pela Suécia mas com termos de referência desenhados pela PGR foi o sustentáculo daquilo que os americanos trazem depois para a acusação e dito isto também devo notar que esta investigação moçambicana eventualmente teve muitos bloqueios bloqueios aparentemente de ordem política aqui dentro em termos de vontade política para que a investigação fosse feita bloqueios em termos de capacidade ou seja a incapacidade técnica e a limitação em termos de recursos de número de investigadores mas também bloqueios dos próprios implicares portanto eu sei que no caso por exemplo do Dambi Gebuza portanto quando a nossa PGR tentou buscar informação em Dubai houve bloqueios a embaixada de Moçambique nos Emirados Árabes Unidos em Dubai estava ao serviço dos que perpetuaram este calote e portanto houve bloqueios de parte olha não se esqueça que é uma investigação contra a gente ligada ao CIS não é não é fácil chegar a essas pessoas muito bem vamos avançar numa outra linha de raciocínio Lima estas detenções de qualquer forma constituem também um abalo político no nosso país pelos nomes envolvidos e por terem sido detidas pessoas bastante próximas do antigo presidente da república Armando Gebuza estou a falar do seu filho secretário particular e o ex-diretor-geral do CIS que pelas suas funções digamos que é um homem de mão do chefe do estado que análise pode ser feita a partir destes elementos desta gente do círculo bastante próximo do ex-presidente da república bem em primeiro lugar quando eu disse depende da África do Sul África do Sul ou seja os factos conhecidos a partir da África do Sul decorrem exatamente de uma ação que teve início nos Estados Unidos não existem de per si a África do Sul não tomou nenhuma iniciativa agora em relação concretamente a este pequeno tsunami ainda é um pequeno tsunami eu penso que há o antes de 29 de dezembro e o pós 29 de dezembro e portanto claramente me parecia haver um 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 pacto político um pacto político entre o governo do dia digamos o establishment do dia e a anterior governação e a ideia era que mais tarde ou mais cedo este assunto iria para debaixo da carpete eventualmente no que consistiria esse pacto em bloquear a investigação as dívidas ocultas dizendo que a investigação prosseguia mas de facto não prosseguia e a coisa ir-se-ia por engavetar porque é assim um a comissão parlamentar de inquérito deu muitas pistas deu pistas inclusivamente para a PGR agir judicialmente não agiu o relatório Croll acrescentou mais pistas não agiu mais claramente foram bloqueadas todas as outras questões levantadas pela pela Croll e que deveriam ser facilitadas pelo governo do dia portanto claramente a acusação americana os factos que até agora não são públicos decorrentes dessa acusação precipitaram ou pressionaram esta tomada de posição que acontece ao nível do partido de Fralim e é importante dizer-se que há muita gente no partido de Fralim que sempre se sentiu muito incomodada com esta situação ora aquilo que aconteceu em Nova York deu um boost foi um impulso enorme a este segmento dentro da Fralim para dizer que temos que tomar uma posição vemos o primeiro ministro vemos o ministro das finanças vemos Tomás Salomão vemos Joaquim Chissano isto era como a antecâmara daquilo que depois vai acontecer a 24 de janeiro que é a famosa comissão política do partido de Fralim onde tudo isto foi desencadeado eu perguntava os nomes das pessoas aqui que são detidas e sobretudo por serem pessoas bastante próximas pois mas os nomes o pacto de regime deriva exatamente das pessoas que estão que estão influídas mas é preciso ver as duas narrativas antes de 29 e depois de 29 dezembro antes de 29 isto foi um ato patriótico que correu um argumento que correu mal devíamos defender o país quem não gosta de defender o país quem não quer o seu país defesa quem não gosta de ter uma frota atuneira depois de 29 de dezembro foi dito bem parece que para além da frota do atum e do projeto de defesa houve pessoas que se lucopletaram por largos milhões de dólares com a justificação a justificação ora quem são essas pessoas exatamente o presidente o antigo presidente da república e todas as pessoas que estavam que estavam à volta dele portanto é isso que agora a procuradoria está a executar mas não poderia executar sem que digamos a esfera decisional política dissesse a luz verde para vocês avançarem muito bem mas quero ouvir também qual é a sua opinião relativamente ao que levanta Fernando Lima a ideia de que eventualmente havia um pacto entre o regime atual e o interior mas também queria ouvir mais ou menos a sua ideia sobre este aspecto que levanto de que isto pode ser um abalo político ao nível do país e de algumas tendências dentro do partido de Filipe o fato de figuras bastante próximas ao presidente que abusa no caso o seu filho secretário particular e ex-diretor do SIS que análise pode-se fazer a partir destes elementos e destas ligações sim eu creio que nós tivemos ou estamos em presença de uma espécie de captura do Estado por parte de uma entourados muito restrita ao presidente de que busa portanto se olhar para aqueles para quem está a ser detetive e todos os envolvidos na dívida neste processo de endividamento oculto vai ver que todos os nomes vão dar ao presidente aliás a origem deste processo de contratação da dívida oculta teve em Dambi que abusa uma pessoa central portanto o Tio Fluminho Gomele Jean Bostani portanto montam a estratégia e a pessoa que traz que leva ao presidente de Dambi o projeto é o Dambi portanto é o filho a pedir o aval ao pai tudo começa aí do modo que ele portanto estava detetido ontem há sobre ele digamos uma acusação de ter ter embolsado portanto ele o Tio Fluminho Gomele e o Bruno Tandam 50 milhões de dólares portanto os 50 as 50 milhões de galinhas de frangos e também iniciais portanto tudo partiu do círculo restrito do presidente de Guilherme não estou a dizer que ele digamos autorizou em termos formais autorizou moralmente que o projeto fosse avante e a partir daí digamos houve uma acumulação de subornos de património por parte de pessoas ligadas a ele assistentes a sua secretária particular o doutor Renato Matus que não está detido só porque está colaborado desde o início mas ele percebeu e olha uma coisa o padrão das detenções que estão a ser feitas a característica dos detidos mostra duas coisas uma são pessoas que orquestraram que estiveram na origem digamos do pensamento original do projeto da Rabagueira e outras são pessoas que beneficiaram por exemplo o Sérgio Lombretto qual é que foi o papel dele ele recebeu dinheiros da Inês a moeda pessoas que entregaram as suas contas bancárias para fazerem a lavagem portanto estamos aqui numa presença para recuperar esta ideia de captura do Estado nós estávamos com o Estado capturado nas mãos do Milita agora até que ponto é que esta investigação este processo vai levar a uma descaptura do Estado isto fica uma questão por responder apesar daquilo sinto que há cada vez mais e Bertomanda que a verdade do Lima é pacto e despacto é assim que se diz é descasamento ok mas é um aspecto que eu gostava de realçar o Fernando disse que havia gente dentro da Ferlim incomodada com este caso eu não acredito nisto há muita gente que se diz incomodada dentro do quadro para eles a única pessoa da Ferlim que apareceu desde o início a se revoltar contra isto e que teve nela a origem desta ideia de que eu não pago foi a doutora da Graça Machel a única no congresso anterior disse esta dívida não me passa para pagar o resto aquela ideia de que há na filima uma corrente uma mala moral essa malta toda está lima vamos avançar como acompanhamos em janeiro a procuradoria tem 18 arguidos de acordo com o comunicado que foi publicado nessa altura feitas as contas estão detidas sete pessoas uma saiu em liberdade provisória portanto sobram nove a minha questão é eventualmente nas próximas horas ou nos próximos dias como se tem dito vai haver novas detenções até onde pode ir este processo tendo em conta a sua dimensão é um caso gigante digamos assim acima de tudo como colocam aqui os dois tendo em conta os seus tentáculos até onde pode ir este processo até onde a capacidade política deste governo tiver capacidade de o gerir até onde a atual máquina do SIS tiver capacidade de o gerir até onde a conjugação de forças políticas dentro da dentro da FRELIM conseguir gerir a pressão por exemplo ontem houve muito maior emoção para não dizer emoção com a detenção do filho do presidente Guiabusa que nas anteriores nas anteriores exposições portanto à medida que se aproxima mais a asfixia em redor do antigo presidente cresce digamos um mal-estar um mal-estar não é da população um mal-estar é de uma determinada elite que inclusivamente aguarda calmamente que esta força especial a PGR SIS forças policiais vão às suas casas e aos seus gabinetes prendê-los porque estas pessoas e as que vão eventualmente ser presas pensam que nada continuam a pensar que nada lhes vai acontecer porque isto será como disseste uma hecatombe no Estado claro que as pessoas às vezes não leem muito aquilo que se passa inclusivamente aquilo que se passa aqui na África Austral ex-presidentes foram presos na Zâmbia a ex-presidente do Malawi tinha um mandato de captura por corrupção portanto Moçambique não é o caso para não falar do caso angolano aliás quer me parecer que psicologicamente tudo o que está a acontecer em Angola tem tido um efeito psicológico muito importante sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique porque aqui em Moçambique reage-se muito mais emocionalmente em relação àquilo que se passa em Angola do que em relação aos outros países Muito bem Moçeteia quero também ouvir a sua opinião até onde pode ir este processo tendo em conta a sua dimensão a elite principalmente envolvida é um caso gigante e sui géneros pelo menos ao nível da nossa justiça Eu creio que em termos concretos este processo irá até onde se tiver que assim a quantidade ou o número de pessoas que participaram digamos em termos concretos no caso a dívida oculta é por 12 ou 15 pessoas estão 8 detidas há mais algumas que vão ser detidas há muitas outras que não vão ser detidas porque estão a colaborar mas boa parte da informação que falta para substanciar digamos dar mais elementos materiais para a investigação para a responsabilização para o confisco de bens digamos para que é um dos objetivos aliás ao longo destes últimos dias houve muita apreensão de bens muitos prédios apartamentos viaturas todos os arquivos ou os arquivos têm as suas contas congeladas portanto há a parte das detenções que estão a acontecer há uma preocupação muito clara recuperar recuperar digamos mas agora há muita coisa que não está lá fora há muita há quem fez lavagem lá fora então até onde até onde depoderar também digamos da colaboração de países estrangeiros onde há dinheiro depositado que deve voltar a Moçambique porque esta deve ser digamos para além da responsabilização penal em termos de prisão é preciso que o Estado recupere o que foi roubado Muito bem relativamente a este ponto vamos à última linha que tem a ver com o Manuel Chang que foi recusado a sua liberdade provisória na África do Sul esta sexta-feira pelo que vai acompanhar a decisão sobre a sua extradição na cadeia a partir desta decisão do Tribunal da África do Sul Lima como é que se pode projetar o futuro de Manuel Chang neste caso está em causa neste momento a sua extradição ou não para os Estados Unidos da América que futuro se reserva a Manuel Chang eu penso que os Estados Unidos tem um caso muito forte contra Manuel Chang e os outros os outros arguidos portanto e a Procuradoria Sul-Africana sem e enfatizando que não está a discutir a questão da extradição que não está a discutir sequer se ele é ou não culpado dos crimes que é acusado nos Estados Unidos mas deu a entender que há um caso que há um caso forte claro que há sempre a tentação a tentação de fazer-se uma interpretação política e não jurídica destas destas questões mas é importante pelo menos uma linha a dizer estamos aqui em presença de um tribunal americano e de um expediente que foi remetido pelo Departamento de Estado de Estado norte-americano e há uma linha embora agora o caso vá ser dirimido noutra secção há uma linha subliminar a toda a intervenção final da juíza de Campan Park que é uma grande grande desconfiança em relação às autoridades moçambicanas em relação àquilo que pode ser o futuro de Manuel Xang em Moçambique inclusivamente digamos de respeitando a própria figura de ex-ministro de um governo de Moçambique quando põe em causa a personalidade de Manuel Xang e a argumentação que os advogados de Manuel Xang apresentam portanto digamos que há uma forte possibilidade de que a extradição venha a acontecer e venha a acontecer para os Estados Unidos Moçambique quero ver a sua opinião também face aos últimos acontecimentos qual é a ideia que acha em termos de futuro para Manuel Xang bem não gostava de fazer futurologia porque é muito complicado sobretudo num contexto em que tu tens na África do Sul dois pedidos de extradição mas sobretudo ainda porque a decisão final da extradição na África do Sul é política portanto é política e portanto os casos administrativa mais administrativa do que política quem decide é ministro portanto a justiça sim mas decide em função daquilo que for arbitrado pelo tribunal e dificilmente o ministro vai arbitrar uma decisão que vá frontalmente contra aquilo que o tribunal decidiu eu acho eu não estou só a achar eu estou digamos a me basear naquilo que os próprios magistrados lá sul-africanos ou dizem porque eu tenho ido lá ao tribunal portanto eles haverá uma ordem de extradição eventualmente para a América ou outra para o Moçambique o ministro da justiça é que vai decidir e isso obviamente terá digamos ser feito com base em alguns critérios eventualmente a vizinhança as relações de vizinhança há uma intenção há uma intenção muito clara do poder político moçambicano que o ministro venha para cá não estou a dizer que eu subscrevo isto e o que é dito pela justiça moçambicana é que é preferível que o sangue venha a ser julgado cá para se acautelar a questão do confisco alargado porque na perspectiva da justiça moçambicana se ele for tratado para a América o estado moçambicano corre o risco de perder todos os bens e aliás no caso específico de Manuel sangue ele é dos que aliás ainda não houve confisco de bens no caso dele porque boa parte dos bens deles estão fora estão contas em Portugal Espanha para os fiscais etc etc portanto isto isto é tanto bola muito bem vamos avançar temos uma notícia que também marca a atualidade do naufrágio na província de Niambane em que terão morrido sete pessoas e há vários feridos vamos também exibir a peça daqui a alguns minutos e vamos abordar também este assunto Fernando vamos avançar para o julgamento da antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América o nosso foco é que além dos crimes de que ela é acusada Amélia Sumbana fez revelações importantes que trazemos aqui para a nossa reflexão ela disse que usava contas pessoais para despesas administrativas da embaixada e que esta é uma prática aceite porque os bancos internacionais portanto lá fora têm dificuldades de abrir contas de embaixadas africanas a dida financeira portanto da embaixada dos Estados Unidos disse que não havia um fórum de aprovação de despesas a antiga embaixadora disse também que estas situações eram de conhecimento da sede Maputo e citou o nome do antigo ministro dos negócios estrangeiros de cooperação Ludmilla Baloi a minha questão é até que ponto mais do que o crime de que é acusada Amélia Sumbana até que ponto estas revelações apresentam-nos falha na gestão financeira e administrativa das nossas embaixadas lá fora Bem claro que há falhas e claro que os nossos titulares de cargos públicos aproveitam essas falhas e têm muitas vezes este tipo de práticas não porque querem delinquir ou porque querem desviar dinheiro mas porque há situações de laxismo e de falta de procedimentos administrativos que permitem essas situações Agora quer eu quer o Marcelo Moss já vivemos no exterior eu vivi vários anos nos Estados Unidos e nunca senti a partir do momento que tenho o cartão de segurança social nunca senti qualquer problema em abrir conta bancária inclusivamente abrir contas bancárias para duas diferentes instituições nunca senti nenhumas dificuldades parece-me completamente surrealista esta argumentação mas a argumentação de que não não se passam recibos nos Estados Unidos é outra outra coisa que eu fiquei admiradíssima vez que também costumo viajar com alguma frequência para os Estados Unidos e sempre tive faturas e recibos dos bens que adquiro nos Estados Unidos mas não sei se foi revelado lá no 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 tribunal mas eu conheço relativamente bem este caso uma parte desta situação foi disputada exatamente porque o banco achava estranho estas movimentações ou esta promiscuidade entre contas da embaixada e da embaixadora para para importâncias muito muito vultosas desde que aconteceram os primeiros escândalos de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos desde que começou a sentir-se muito a questão da lavagem do dinheiro associada ao terrorismo os bancos americanos são extremamente rigorosos em relação às transações bancárias portanto quer-me parecer que a embaixadora tenta convencer um tribunal de coisas que não são realistas que são muito difíceis de serem aceitas por pessoas com o mínimo de bom senso mas também tenho a informação de que o ministério não foi tão lexista e que o ministério teve um papel muito importante na investigação das atividades desta embaixadora portanto há uma narrativa que a embaixadora e o seu advogado estão a tentar criar ao tribunal mas que em larga medida não corresponde à verdade Muito bem Marcelo Mons são as palavras da Amélia Sombano Qual é a sua leitura? Sim, eu creio que se nós tivermos dos ministérios pessoas com algum sentido de integridade e inspeções digamos de finanças bergurosas é possível fazer alguma coisa contra a corrupção portanto o que acontece e no caso específico este caso específico foi o disputado pela banca americana como o ministro Fernando mas foi 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 digamos empurrado até as últimas consequências pelo ministro Abaloi portanto é falso é falso o que ela diz que o ministro sabia mas sabia estava contra e é por isso que me mandou lá a auditoria se não tivesse sido o ministro de Abaloi eventualmente este caso não teria andado teria morrido porque mora em tantos casos como este há muitos casos o que a Bélia Sumbana fazia é um modo desaperante de acumulação que acontece em todo lado lá fora o esquema das passagens é muito comum a muitos embaixadores portanto requisitam-se passagens em acordo com a agência de viagens reembolsa-se não se faz a viagem e a agência de viagens reembolsa aquela passagem contra uma comissão a favor da pessoa que emitiu a passagem neste caso o embaixador Muito bem vamos avançar e vamos falar das movimentações ao nível da FRLIM portanto o presidente da FRLIM Felipe Inhoso mexeu o xadrez ao nível das brigadas centrais essencialmente percebe-se que o presidente Inhoso colocou figuras importantes do partido nas suas zonas de influência outra nota é que o presidente indicou figuras que não fazem parte da comissão política a chefiar brigadas centrais contrariando as tendências pelo menos dos últimos anos em que os chefes das brigadas eram os membros da comissão política nomeou também Salso Correa para a função de diretor da campanha para as eleições de 15 de outubro qual é o seu entendimento que acha que explica esta decisão tomada pelo presidente o primeiro aspecto é o contexto em que o Fernando está uma imagem completamente desgastada o partido na rua desamargura em termos de credibilidade um comportamento eleitoral altamente negativo agora em outubro e portanto pelo que eu percebi o presidente Felipe Inhoso quis impor uma nova dinâmica como bem disseste os chefes de brigada agora são originários naquelas províncias mais complicadas tanto do centro todos os chefes são originários falam a língua mas fazia sentido porque o desempenho por exemplo do doutor Tomás Salomé sempre foi digamos um caos não é e estar a manter aquele tipo de arrumação de quadros era era completamente extemporâneo e portanto houve esta tendência de devolver os locais na Zambésia tão local entanto também uma manica aliás a segunda nota é a remoção de todos os vitranos de guerra que estavam digamos a comandar essas brigadas portanto isto vai levar a um processo interno de convocação depois das eleições deste ano eventualmente digamos a convocação de um congresso portanto extraordinário para que digamos esta renovação impregnada agora acha que estas mexidas não terminam por aqui não não terminam por aqui mas é uma nota que também acho que deve ficar aqui dita que é a emergência de alguns municistas no digamos neste novo leque de pessoas é vez o Eduardo Salim acho que é isso o tanto o esposo da ministra da saúde aparece com que é adjunto da Luísa de Ovo na Brigada Central é um narcista convicto temos Bruno Morgado que é um empresário sem muita expressão de política mas que na última na última campanha da gregação de financiamento eleitoral apareceu a bancar o Celso Correia como diretor de campanha por razão já o governo o atual governo não não sobrevivia se é um Celso em termos de impacto do seu trabalho o sustente etc e portanto há aqui uma 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 reorganização que é também tentar correr contra o tempo para as eleições e claramente o governo não assiste em eleições tem campanha aliás em campanha agora houve um incidente em Teto foi em Teto que foi totalmente extrapolada aquilo uma coisa normalíssima mas é não é é política e acho que essas mudanças é também o punho-se a tomar o conta do partido muito bem Lima tem a mesma opinião de que isto pode ter o meu desafio é tentar preencher as entrelinhas que o Mosse me deixou vamos a isso mas é assim a Fralimo depois de 24 de janeiro descobriu que precisa decorrer se quer fazer a diferença em outubro porque inclusivamente há sondagens que põem em causa a vitória da Fralimo que põe em causa uma maioria da Fralimo no Parlamento ou seja que a oposição que não tem estado a portar-se muito bem nestas pequenas querelas já que temos assistido pode ter a maioria no Parlamento o que será uma grande moça para a Fralimo portanto há este acordar e há quase que a violação da cartilha que era a questão de trocar de baralhar as cartas uma pessoa de Gaza vai para Cabo Delgado a pessoa de Cabo Delgado vai para a Beira enfim portanto mais resolveram determinados tabus até há pouco tempo qualquer pessoa danturagem de Filipe Nússi nem queria ouvir falar de Luísa Diogo então Luísa Diogo aparece agora a chefiar uma como antes chefiou a Zambésia e deu a Zambésia ao partido Fralimo é bom sublinhar-se isso portanto significa que inclusivamente se embanharam alguns punhais que andavam por aí à solta porque a Fralimo acha que tem que correr a questão do Celso Correia é óbvia é a pessoa mais competente deste governo é a pessoa que mostra que tem ideias que tem iniciativas e que pode dar origem digamos a uma nova dinâmica se é que a Fralimo quer apostar nos jovens e novas ideias há também a questão do Manuel Tomé o Manuel Tomé não é um ágeo da comunicação mas certamente que é uma pessoa com muita experiência já foi secretário-geral da Fralimo e dará uma muito melhor dinâmica na comunicação deste partido que imita uns comunicados da comissão política uma pessoa quase que se atira para o chão a rir com aqueles comunicados portanto há como que um acordar a dizer bem andamos aqui sonolentes todo este tempo portanto mostra que ao contrário daquilo que diz mostra que há pessoas dentro da Fralimo que pensam que estão a par daquilo que se passa e que de repente tiveram força e tiveram músculo para dizer se continuarmos assim estamos nos a tirar do precipício temos que inverter aqui determinadas marxas estratégias táticas e percursos se quisermos que a população vote em nós em outubro Muito bem vamos também falar das movimentações na Renan e Mosse Voacir vimos algum ambiente de confusão em Sofala dois delegados um eleito o outro indicado para a província mas também para o distrito como a Renan chama ao nível da cidade da beira hoje foi confirmada a saída do secretário-geral do partido Manuel de Sopo do chefe do gabinete da presidência da Renan e também da chefia do estado-maior general como a Renan chama ao nível do Gorongosa qual é o significado que isto tem é o rearrumar das pedras que o Sofo Mamat está a fazer ao nível do partido do Renan não sei se queira sim até um certo ponto mas de uma forma que mostra que o Renan também tem um certo desce de democracia interna digamos portanto terrível mas eu gostava de tocar num aspecto muito mais muito mais se calhar simbólico nesse rearrumar das pedras que é o facto de o Sofo Mamat ter arrumado a sua pedra uma das suas pedras em Anapula portanto o Paulo Van Hall acaba de nomear para vereador um filho do Sofo Mamat portanto esta ideia de de uma Renan que é diferente é esperança em termos de integridade e ética é uma falácia claramente o Sofo Mamat vem com esta nova dinâmica também em que se verificam linhas claras de autoritarismo e nepotismo muito bem Tomás desculpa Fernando Lima tem a mesma opinião que é uma falácia Renan quando fala de democracia mas dentro de si há todos estes problemas que são aqui levantados bem há sinais mistos o facto de a Renan ter realizado um congresso o que não acontece todos os dias na Renan e o facto de o líder ser eleito por voto secreto acho que é um passo positivo e é um passo em frente e significa que de algum modo a Renan aceita o jogo democrático mas depois há como que a Renan na sua tradição autocrática ou seja não há Afonso de Acama há Ossuf Momado e claramente Ossuf Momado está a fazer a Renan a sua imagem e portanto os delegados das províncias dos distritos e as pessoas que lhe são próximas têm que ser pessoas da sua confiança é isso que está a acontecer e portanto quando Gaza mas esse tipo de decisão não cria feridas e divisão não há o risco de fragmentação dentro do partido é uma é uma possibilidade mais eu acho que é muito interessante ver esta dinâmica as pessoas que foram à Grongosa e que votaram pelo seu lido votaram em voto secreto na urna queriam ver o processo replicado para as suas províncias e portanto é uma é uma grande frustração agora como 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 veio dizer Macuian aquilo que está a acontecer não viola não viola os estatutos da Renan portanto a nomeação de delegados o mesmo acontece no MDM mas ultimamente até essas tendências se têm verificado digamos em termos de plano de contingência na própria Frelimo e há um questionar na Frelimo se por exemplo os primeiros secretários a alguns níveis se vão manter-se como nomeados ou também volta outra vez o processo democrático em que estes secretários são são eleitos portanto esta tendência autocrática esta tendência de modelar de modelar uma organização ao seu próprio líder está presente em todos os partidos aliás não nos esqueçamos que Guibusa modelou o partido Frelimo à sua à sua imagem e conseguiu uma obediência quase total das bases em relação àquilo que eram as suas decisões portanto onde estava aí a democracia talvez os métodos pareciam mais democráticos mas é assim a Rename podia dar dar passos em frente no outro sentido mas se calhar o seu ADN não lhe permite fazer estas transformações todas Muito bem vamos então como disse acompanhar esta tragédia que ocorreu na província de Inhambano na naufragem que morreram 7 pessoas já 14 feridos vamos acompanhar a peça de reportagem uma viagem de apenas 30 minutos de navegação marítima traduziu-se em um adeus para sete dos 73 passageiros que a embarcação teria de transportarem para a baía de Inhambano vindos do lado do município Damaxis o susto de alguns passageiros no arranque do motor para iniciar a viagem é apontado como sendo o motivo que causou pânico nas pessoas e criou o desequilíbrio do barco que começou a afundar então quando assustou o passageiro dali então levantaram todo e quando essas novas de embarcação andam devidamente o equilíbrio então ali perdeu o equilíbrio então todos foram para frente então quando foram para frente então o barco também aquela corda que estava amarrado o cabo então arrebentou-se por sentir o peso já foi maior então quando arrebentou o cabo então aquele barco a proa foi de levantamento para baixo então aquele já rebolou Outros utentes que na altura do sucedido também encontravam-se no local à espera de embarcarem contam com amargura o que os olhos mesmo tristes não deixaram de ver Quando deu certo o barco houve a explosão que é da vela então as pessoas ficaram assustadas quando assustaram quando todo mundo levantou para um lado então o barco inclinou quando inclinou não conseguiu mais para ficar bem estabilizado Mais de duas dezenas de vítimas deram entrada no hospital rural de Chicuc onde se confirmam sete óbitos e algumas pessoas em observações que estavam atrás começaram a se levantar e todos nós levantamos o barco ao fundo Carro barco saiu o faí escadula como se estivesse para arder então nós ali ficamos assustados no barco fizemos uma agitação então o barco virou todos nós para a água tivemos 24 entrados dos quais três graves mas dois estão para ser transferidos para Inhamban sete sete óbitos temos três corpos por enquanto não reclamados e os restantes foram reclamados e estamos a trabalhar também para ajudar as famílias os que são de Inhamban vão ser haverá um carro que a direção provincial vai providenciar para levar os corpos para Inhamban os de Morumbén vão para Morumbén e deu um INE também até o início da tarde deste domingo a direção do hospital teria avançado aqui maior parte das vítimas da tragédia já havia tido a alta hospitalar e apenas três encontravam-se ainda em observações médicas sendo que quatro teriam sido transferidas para o hospital provincial de Inhamban bom luto em Inhamban Fernando Lima desequilíbrio do barco após os passageiros terem ouvido uma explosão é aqui pelo menos de forma preliminar a razão que se apresenta mas enfim morreram sete pessoas é muito simples pelos números que estão a ser apresentados mais uma vez esta embarcação estava sobre-relotada como estão sempre sobre-relotadas todas as embarcações a começar na Baía de Maputo passando para a Machis passando para a Zambésia quer não só a travessia de Climano para Inhações como nos outros barcos que vão até o Xinde em Angóis depois passamos para o lago meaça e o problema começa a ser de Moçambique da Tanzania do Zair as grandes tragédias que acontecem com transporte marítimo e a causa sempre de base é a subrotação e a incapacidade das autoridades em controlarem a subrotação dos barcos e depois ainda uma questão muito mais complicada que é providenciar meios de segurança nomeadamente coletes salvavidas para todas as pessoas que viajam nestes barcos portanto enquanto não houver quase uma repressão sobre os números de pessoas que andam nestes barcos é impossível pararmos com estas tragédias que todos os meses são notícia de jornal e televisão Muito bem Moçambique sobre a lotação incapacidade de controle e falta de meios de proteção ou de resgate para situações como estas Eu destacaria no caso da travessia da Bahia em Iambano eu sou de Iambano que cresci ali cresci atravessando constantemente a Bahia em tempos houve barcos furacentes portanto e não se compreendem porque é que o Estado não investe em Iambano numa travessia em barcos decentes a travessia é feita em embarcações daquelas com motores a descoberto em barcos a vela mas já houve em tempos embarcações decentes seguras com coletes de salvação é portanto é terrível que não haja nenhum investimento público disso Muito obrigado Fernando Lima muito obrigado Marcelo Mossos dois jornalistas que nos ajudaram aqui a analisar os temas que marcam a atualidade caro telespectador este espaço comentário termina por aqui simultaneamente também termina o jornal da noite até uma próxima oportunidade e aí o Legenda por Sônia Ruberti